5, 4, 3, 2, 1, Eliana Ribeiro! Vem Espírito de amor, é sempre a chance apagou, vem amar os corações, com línguas de fogo, vem Espírito de amor, Recriar que o mundo destruiu, reávio vai em nós o primeiro amor, como em Pentecostes, como em Pentecostes, vem viver em nós, Nos unindo a criação, a Deus clamaremos, vem enviar, eu sou de Espírito Senhor, E derrubar a face da terra, enviar, eu sou de Espírito Senhor, e derrubar a face da terra, Que bonita, deixa eu passar a mão agora, ó, Vem Espírito de amor, vem criar, vem criar o que o mundo destruiu, reávio vai em nós o primeiro amor, Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo a criação, a Deus, então clama bem forte, povo de Deus, Vem enviar, eu sou de Espírito Senhor, e derrubar a face da terra, enviar, enviar, eu sou de Espírito Senhor, Eu quero ouvir só você, mãozinha pra lá e pra cá, enviar, solta a voz, Vem enviar, eu sou de Espírito Senhor, que lindo, E derrubar a face da terra, enviar, eu sou de Espírito Senhor, e derrubar a face da terra, Boa tarde povo de Deus, que alegria estar com vocês aqui nesse dia tão especial, Como é que é? Você tá feliz? Quem tá feliz, diga eu! Que maravilha, Espírito Santo de Deus, que faz isso com a gente, Olha, bem que podia ser muito bom se caísse uma chuva aqui agora, né? Ô meu Deus, vamos ver lá em cima, diz assim comigo, derruba sobre nós, Senhor, Ai, muito fraco isso, solta a voz, derruba sobre nós, Senhor, Peraí, 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 vamos todo mundo juntinho, pra ficar bem bonito, Levanta o braço, os dois, você vai dizer bem forte, derrama sobre nós, Senhor, Derrama sobre nós, Senhor, Maravilha, de novo, derrama sobre nós, Senhor, Derrama sobre nós, Senhor, Uma chuva de graça, Uma chuva de graça, Chuva de graça, Chuva de graça, Pedimos a Ti, Chuva de graça, Derrama em nós, Chuva de graça, Neste lugar, Derrama As palmas, Derrama sobre nós, Senhor, Essa chuva de bênção, Chuva de graça, Nesses corações, Nos nossos corações, Precisamos de Ti, Espírito Santo, Vem como chuva, Vem como chuva, Vem como a chuva, Há uma chuva de graça, Que está chovendo, Só em todos nós, E quem mais se entregar, Mas se molhará, Há uma semente, Para germinar, E muitos frutos, Para limpar o fim, Na terra do coração, Derrama a tua graça, Chuva, Chuva de graça, Pedimos a Ti, Chuva de graça, Derrama em nós, Chuva de graça, Neste lugar, Derrama, Chuva, Chuva de graça, Pedimos a Ti, Chuva de graça, Derrama em nós, Chuva de graça, Neste lugar, Derrama, Mais uma vez, Na palma da mão, Falando, Pedindo, Que no nosso coração, Na nossa vida, Na nossa família, O Senhor derrame, Todas as graças, Quem quer muitas graças aí? Nas mãos, Há uma chuva de graça, Está chovendo, Só de quatro mãos, E quem mais se entregar, Mais se morrerá, Há uma semente, Para germinar, E muitos frutos, Na terra do coração, Derrama a tua graça, Derrama, Chuva de graça, Pedimos a Ti, Chuva de graça, Derrama em nós, Chuva de graça, Neste lugar, Derrama, Chuva, Chuva de graça, Pedimos a Ti, Chuva de graça, Derrama em nós, Chuva de graça, Neste lugar, Derrama em nós, Todo mundo com a mãozinha aqui O coral mais lindo do Brasil Senhor, eu quero obedecer A tua voz Ele ama o teu Espírito Ele ama o teu Espírito Sobre quem? Sobre todos os homens Ele ama, Senhor Senhor, eu quero mergulhar E comprometer Na intimidade O teu coração Derrama a instrução Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água vira e lá Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer Eu quero obedecer Entra na intimidade Entra na intimidade Do teu coração Derrama a instrução Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água vira Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água vira Água vira Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água vira Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água vira É Argua vira É Argua vira É Argua vira